Você tem conta num banco da cor roxa? Sabe aquele banco roxinho que começa com a letra N? Você tem conta lá? Porque eu via chegando no teu endereço um cartão. Esse cartão era roxo, começava com a letra N. Olha as características. Um cartão que vinha na função crédito e débito, manda te dizer, eu estou todo arrepiado. Eu estou todo arrepiado aqui. E relebi a saia. Porque quando isso acontecer, você vai lembrar do dia dessa profecia. 20 ou melhor, hoje 19 de março de 2024. Mais conhecido como uma terça-feira. E eu te perguntei se tu tinha conta, porque se você não tem, pode abrir. Pesquisa aí o banco da cor roxa, começa com a letra N. E abre a conta lá, porque Deus vai te dar uma fonte de renda nova agora em pouco tempo. E essa fonte de renda, você vai ganhar em dólar, ô glória. E Deus está dizendo que a conta parceira aqui no Brasil é esse banco. Deus está dizendo, já fala pra minha filha, pro meu filho se preparar. Porque eu sou o Deus, que muda... Eita, Jeová! Deus vai mudar a rotatória da tua vida. Deus vai mudar a rotação da tua vida. Eu vejo como se fosse uma roda gigante, e você por baixo, Deus te colocando por cima. Relebi a calavaraçulha. Já deixo teu nome aqui, e o teu pedido de oração que nós vamos orar. Confirma aqui no amém, e também dá uma estrelinha pra abençoar o teu profeta. Porque tu já passou por muita, mas muita prova mesmo. Já passou por muito vale na tua vida, né? E nunca, nunca desistiu e desanimou da tua fé. Senhor, manda eu te dizer que o tempo de cantar chegou. Senhor, manda eu te dizer que você vai começar a viver do bom e do melhor dessa terra. Papai, manda eu te dizer que chegou o tempo de você usufruir e desfrutar daquilo que é bom, agradável e perfeito. O Senhor está dizendo que Ele vai te entregar uma fonte de renda. Algo que vai alegrar o teu coração. vai te deixar encantada. Então, por isso que eu te perguntei, tem quanto por que esse cartão vai chegar e já vai? Eu já estou profetizando a tua vida. Que já vai chegar com a função crédito e débito. Crédito vai estar ativo. Você não vai mais ficar pedindo emprestado, não. Não vai ficar mais dependendo de pessoa que te humilha. Empresta, mas antes de emprestar, fala um monte. Mas, nossa, fala desde quando você nasceu, que é puxar o passado do passado do passado. Deus está dizendo que essa humilhação chega, basta, acabou. Vai desfrutar do novo tempo. Vai viver coisa boa. Vai viver das coisas novas. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Pai, eu estou orando e determinando na vida dessa pessoa um milagre. Eu estou orando e determinando na vida dessa pessoa a bênção. Que haja milagre, bênção para a glória do teu santo nome. Amém e amém.